Açúcar o adoçante, Cícero Cuidado que eu mudei de lugar Algumas certezas Pra não te magoar Não tem porquê Pra ajudar teu analista Desculpa Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Hoje não vai dar Não vou estar Te indico alguém Mas fica um pouco mais Que tal mais um café Ainda lembro disso Que bom Mas se você quiser Alguém pra amar